Fala rapaziada, começando mais um vídeozinho com vocês, mano, é o seguinte, hein Infelizmente a gente teve que trocar desse servidor, cara A gente teve que trocar de servidor Aconteceu uma coisa estranha, cara Tipo, eu nem tava jogando Eu estava lá na Discord, eu não tava nem jogando Aí os caras inventaram de tentar entrar em outro servidor pra ver como é que é, tá ligado E aí o admin daquele servidor não gostou e meio que baneu todo mundo, tá ligado Baneu até mesmo quem não estava ali no meio Do pessoal que tava entrando em outro servidor Então, aí eu entrei em contato lá Aí eles falaram que tiraram meu banho, não sei o que Mas eu não gostei muito da atitude, eu troquei de servidor e fiquei junto com os moleque Então a gente tá aqui no servidor Brasil Charmoso 2.0 Se você quiser entrar, tá, é só pesquisar aí Você vai encontrar o servidor, beleza A gente vai tá jogando aqui Eu já tô ali com 49.500 Já tem um carro E a gente tá indo lá pra pegar diamante, mano Parece que diamante dá dinheiro pra caralho aqui no servidor, velho Então, eu sei que é chato ficar tudo dentro do servidor, mas Eu já estava enchendo o saco também ali Porque o RP só tava dando pra negócio de matar, matar E esse servidor tá um negócio diferente, rapaziada Aqui é dois países, mano Eu não sei certinho onde que faz a divisa de um país pro outro Não sei se é por aqui, ó Dessa região Não faço ideia, mas É Brasil e Colômbia, mano Eu ainda tenho que ver com os moleque Onde que faz a divisa aqui Que eu vou mostrar pra vocês durante aí Então, tipo, se você estiver fugindo da polícia E quiser ir pra Colômbia Aí os pessoal lá não vão poder entrar, tá ligado? Mas aí você vai ter que pagar um dinheiro, né? O pessoal lá das Farc Que toma conta da Colômbia, né? O pessoal das Farc Aí você paga Aí a polícia não te pega, mano Mas se a polícia pagar mais Ela vai lá dentro e te pega também Então você vai ter que desembolsar um dinheiro pra caralho Pro pessoal das Farc pra não ser preso, mano Eles também controlam a parada de armas também Aqui do servidor O pessoal das Farc Lá da Colômbia E durante os vídeos aí a gente vai ver, mano E tem uma parada muito top, mano Dá pra você comprar cachorro aqui, velho Dá pra ser cachorro, gato Deve ser alguma coisa assim, mano Dá pra você comprar E ele vai ser seu de estimação, mano Então a gente vai ter que dar uma olhada nisso depois também Só que ainda não, mano A gente depois vai mais pra frente aí, velho A gente vai ter que... Aqui é a minha Kombi Comprei essa Kombizinha aí, ó Vai vendo? Kombizinha top essa aqui, velho Se liga E aqui nesse servidor Aquele grupo lá nosso Vai virar milícia, cara Vai virar milícia do servidor, mano Então a gente vai meio que Tomar as favelas Todas as favelas, mano Qualquer favela a gente vai poder invadir, tá ligado? Então pra isso a gente tem que ter dinheiro Pra comprar as armas E as armas aqui não é tão caro, mano E é fácil de arrumar dinheiro aqui Então... Mesmo assim a gente vai ter bastante ação aqui, tá ligado? A gente vai ter que... É porque a favela aqui é tudo... É tipo... Paz é amor, né? E ele se quer com muita treta com a polícia Então a gente vai meter o... Pipoco neles, tá ligado? Vamos invadir Aí a gente invade, toma, tá ligado? E... E cobra um dinheiro Aí toda semana a gente vai cobrar um dinheiro deles E se não pagar a gente pega e entra de novo e toma tudo deles, tá ligado? Então vai ser assim, mano Durante os próximos vídeos vocês vão ver essas paradas desenrolando mais Mas como é o início de todo o servidor Vocês sabem o que tem que fazer, né, mano? A gente tem que farmar, mano Então os moleque estão ali na academia Eles estão fazendo ali a academia E a gente vai lá em cima pro diamante, cara A gente vai lá pegar diamante Parece que dá um dinheirinho bom, mano Vou ali na academia ali Deixa eu ver se o pessoal tá ali É chato um outro servidor, né, mano? Mas não tem o que fazer não, cara Vou encostar aqui Olha, os moleque estão ali Aqui é o comboio, mano Meus caras tão de fiorina e eu tô de Kombi Mas cabe a mesma quantidade Vou mostrar pra vocês aqui, ó O veículo É, porta-mala Colocar Não, colocar não Pegar 80kg, ó Vou deixar o olho na academia Vamos ver como é que eles estão fazendo ali Chegar ali neles Estão ali malhando E aí, e aí? Fala aí, mano Já tá... já tá full já? Eu já tô esperando ela aí terminar Beleza Falta quanta ainda, vou mais Meu zê tá full também Falta quanta ainda, vou mais Ah, já tô full já Quase o meu dinheiro, hein Aqui ó Então vambora Já encheu? Vambora A parada do cachorro Vou mostrar pra vocês ainda, mano Na real eu não sei nem onde que é a parada do diamante, velho Calma aí Onde é o diamante? Acho que deve ser padrão, né? Lá em cima, deixa eu ver Mina de diamante É padrão Vambora Vambora O pessoal tá vindo aí E o negócio do cachorro, mano Depois acho que no próximo vídeo Já vou mostrar pra vocês os cachorros Tendo a cachorro Esse gato, essas coisas Aí a gente vê o preço, tá ligado? Acabei de tirar a carteira E fica mostrando só a mensagem Se eu tô a 80km por hora Essas coisas Mas dá nada, não Eu não vou respeitar Tá de noite Ninguém respeita essa porra De sinal Cadê os pessoal, mano? Foram por onde essas porra? Tão vendo lá, tão vendo Eu sei que eles iam pra outro lugar, velho Ah, cadê a outra? Vou parar aqui O que que deu? Cadê a... A mãe? Cadê a... Ah, tá vindo lá Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, então Ah, mas tá vindo lá Tá, demorou A gente tá lá no Discord, rapaziada Mas tá um barulhinho Então fica meio chato pra vocês ficarem ouvindo, né? Aí ficam uns barulhos de fundo Fica ruim aí pra vocês Então eu tô mutado lá E tô falando uma coisa aqui dentro do jogo Então, basicamente O negócio da milícia vai ser essa aí, mano A gente vai tomar conta Por enquanto, parece De cigarro e cerveja, mano A gente vai contrabandear cigarro e cerveja, tá ligado? Então tem que ficar esperto Enquanto a gente tá gravando aqui agora Ainda a gente não tem um local nosso pra gente ficar Mas o admin já tá decidindo lá O local onde vai botar tipo umas casinhas Pra gente poder comprar, tá ligado? Então ainda não tem casa pra nós O negócio vai ficar doido, mano A gente vai dominar essas porra aqui Vai continuar do jeito que tava aí, né? Deixa eu dar um like pra caralho nesse vídeo Que aí eu vou entender que vocês vão querer continuar vendo a série, velho Aí com essa quantidade de like pra caralho Eu vou saber que vocês vão continuar assistindo aqui a série no canal, velho Mesmo trocando de servidor Porque é, não tem o que fazer, mano O servidor não é meu, né, cara E eu não posso fazer nada Mas não é que tão lá atrás ainda, velho Eu vou sentar o pau, ó O lugar ali pra todo mundo Olha que top, mano Esse monte de árvore que tem aqui nesse servidor, ó Isso aqui é tipo um modzinho que ele bota num servidor E não pesa não, cara Tipo, meu FPS já é baixo mesmo Mas não pesa não, ó Tá maneiro Várias árvores Dá vida ao jogo, né? Essas árvores, olha só E aquele negócio do cachorro vai ser top, hein, mano Nossa, eu já tô louco pra querer ver aquela porra do cachorro, velho E eu não vou ver nesse vinida, não Vai ser no próximo Porque esse aqui a gente tem que fazer um dinheirinho Não é que o pessoal tá tudo ali, né? Aproveitar que tá todo mundo A gente pega e faz um videozinho Faz um videozinho Faz um... Faz um farm de diamante Não é ação, não é mais Não é só de ação que a gente vive, né, mano Assim que o cara setar as paradas pra nós Mas aí a gente vai fazer cigarro e cerveja Se eu não me engano Acho que é cigarro e cerveja mesmo Aí Vai dar dinheiro, mano Eu ainda não sei aonde que é a divisa Vou perguntar a eles ali Quando a gente chegar no diamante Perguntar onde que é a divisa de Da Colômbia do Brasil, mano Deixa eu chegar lá no negócio do diamante Eu fiz a marcação Lá em cima, lá no centro, velho Tem que ficar esperto que os caras roubam também O pessoal que faz diamante, mano Mas tomara que eles roubam... Sei lá, não Tomara que eles não roubam Porque eu acho que eles ficam esperando nós lá na joalheria Porque eu acho que depois que a gente faz isso aqui e refinar A gente vai ter que ir lá na joalheria, velho Fazer essa parada Aí é foda, né, mano? Bora avançar, bora avançar aqui Combizinha Eita porra Acho que é melhor a gente respeitar esse cara passar primeiro, né, mano Ó, ó, ó BR é uma desgraça, né, mano Olha o que ia cortar no caminho, filho da puta Caralho, tamanhozão do caminhão, mano Se a pessoa tivesse como comprar um caminhão daquele ali, velho Aí sim ia ser top o farm, hein, diamante Caralho Ó, o outro já tá lá embaixo Tem gente lá já fazendo Vai chegar ali Já tá lá já o desgraçado Tá cortando o caminho, né, demônio Não demoraram, hein Carro nasceu com a portada, hein, pra luz, cara Ah, cortando o caminho Ah, cortando o caminho Eu cortando o caminho? Eu vi pelo meu GPS, pô Tá, 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 tá Ô, deixa eu te falar Onde que é a divisa, velho Deixa eu te falar, onde que é a divisa, velho É... Aqui pra cima um bocadinho Sabe onde que eu era O Poço do Trevo? Sei, sei Sei, sei Aí em cima tem um laguinho, não é? Tipo um lagu Uma área sem nada ali É, parece que sim É dali pra cima Ali no negócio da maconha? Ali no negócio da maconha? Tá falando? Deixa eu ver Não, sabe... Ah, já sei Sabe onde a gente O que que é? Que que é? Sabe onde que a gente pegava A divisa Sei, sei Sei, sei Dali pra cima é a Colômbia Ah, pode crer Daqui pra cima Até naquela parte lá de cima Isso aí Tudo, tudo lá pra cima é a Colômbia Tudo lá em cima É Pode crer Pode crer Toma tudo aqui pra cima é a Colômbia, rapaziada Tudo aqui É, rapaz Tudo aqui pra cima é a Colômbia, mano Tem que ficar esperto com isso Tem que esperar se parar O inventário já tá cheio Já tô boiando aqui Veículos Corta-más Colocar 46 Tá querendo acessar alguma coisa? Caralho Ai, cê tá precisando de comida ou água aí? Que eu tenho aqui Não, tá de boa Ah, pô, o cara aí tá com o caminhão já, véi É Esse mano aqui não tá brincando, não Opa, beleza Quanto esse caminhão aí carrega aí? Esse caminhão carrega 200, cara 200, cara Ele, cara, eu sei que no total consigo 50 mil Uma viagem dele Ali atrás, se Deus é fio, né Depois cê vai lá, pega Ele é manila, tá logo ali, né Mas caminhão aí, cê vai lá Cê usa só mesmo pra diamante? Não, cara Tipo, o caminhão cabe tudo que cê quiser Mas cê já botou umas coisinhas aí Que a polícia não pode ver? Cara, ainda não, véi Tem que colocar Mandar dinheiro em marcha Mano, dando 50 mil por viagem de diamante Eu acho que nem preciso fazer coisa mesmo Ô, Mai, tá com sono aí? Oi 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 Não tô não, valeu Não tô não, valeu A menina aqui Ué, mano, o cara tem que entrar num caminhão Vou botar as paradas Ué, o que que deu aqui que tá dando cheio Ué, como assim, mano? Já botei aqui Ah, não foi na parada aqui Bota a mouse, colocar Aqui é 80, né? Então tem que botar 34 Acho que foi, vamos pegar Isso, 80 Agenda matemática Deixa eu ver onde é que processa Já encheu aí? Não Ah, é o outro Tá linda Onde é que processa, deixa eu ver É lá perto É lá embaixo É lá embaixo Ah, o refinar pedras preciosas Refinar pedras preciosas Isso Outra Lá mesmo Só não A menina a gente vai ter que entrar por lá A gente vai ter que ir por aqui Que boa E como é que a parada aqui é? Um pra um? Tipo, vou ter que ir Pode encher? Pode encher? Pode, pode encher tudo O corpo e o carro Beleza, de boa Aqui eu já tô dotado O diamante refinado pesa metade desse aí Ah, pode crer Pode crer Aqui é tudo diferente Aqui eu já tô lotado Vou esperar o celular Vamos esperar aí Ah, os caras tão... Dá pra contratar segurança aí, mano EF 4K Você vai ver o dinheiro que isso dá Vamos ver, vamos ver Bora, mais Vamos ver, vamos ver Aquele caminhão ali a quanto, mano? Aquele caminhão ali atrás 200 quilos 200 quilos Não, o valor dele Não, o valor dele 700 mil Caralho Era 100 reais Não, mano, 700 mil é pecado você fazer diamante com esse caminhão, tem que ser outra coisa Bora, Tonho Vai, vai, vai na frente Falou, rapaziada, falou Let's go, let's go Ah, lá tá todo mundo saindo aqui do local Apertei uns botões ali que eu achei que eu tinha parado de gravar, velho Eita porra Cadê o outro? Ah, eu já tava na frente Ah, gravar o BR, desgraçado Dá pra descer aqui, mano? Ah, dá pra descer, mano Eu que fui burro Achei que era uma parede Vai, vai, vai Senta o pé, senta o pé, senta o pé, mano Eixi, freia não, mano Pira um monte o zoom Tô cheio de pedra Isso Parabéns Ó, mas conseguiu sair Tá bom, tá bom Conseguiu sair Está boendo Esse dinossauro aí Esse dinossauro Caralho, essa mensagem toda hora aparece Que torço chato, mano Ah, mano Não vou parar, não Vou parar, não Não vai parar, não Fica pra trás, otário Valeu, falou Já fui Não vou ficar parado ali, não Tem que fazer dinheiro, tio Tem que cortar uma pista Ah, tem que ver Aproveitar, né Que a gente tá na cidade nova O porte de arma É Vou aproveitar pra ver Essa porra do porte de arma Vamos ver como é que funciona Se a gente compra e fica pra sempre Tá ligado Ou se Se a gente morrer A gente tem que comprar de novo Cada cidade é cada cidade, né Rapaziada Cada cidade é com suas regras Com suas regras Não tá aí Rapaz, esse fiorino Tá sentando o pé, hein, mano Ô, louco Turbinou essa porra Caralho Fiorino, mano Porra, comprei a combizinha Mas é fiorino Acho que na descida A combizinha Ah, e aqui nesse servidor Acho que já tem mira, cara Então vai ficar melhor Pra me dar tiro, né Mas naquela porra Daquele servidor não tinha A mira Vou sentar o pé, velho Cadê o outro? Já tá lá pra trás ainda Ah, tá lá Nossa, quase que eu bato Caralho Como foi de combi aqui A gente tá em 1.79 Quando chegar lá eu volto O burrão foi pro lado errado O burrão passou direto É por aqui que tem que vir É aqui dentro É, juvenil Juvenil é assim mesmo Rapaziada Juvenil Juvenil tem que aprender, né, mano Então a gente vem aqui Dá aquela trancada Porque eu ainda não sei qual botão Que já tá alho aqui, né Pra poder trancar o carro Bora lá dentro Pra acessar, mano Já tá ganhando saláriozinho ali Ninguém vai reclamar de salário, né, mano É aqui, ó É aqui, ó Que eu tô ligado E o outro Com a minha bermuda Então vou processar tudo aqui Assim que eu terminar Eu volto com vocês, né, bora Bom, rapaziada Terminamos aqui Olha o idiota ali Olha o que ele fez com a porra do carro É um animal mesmo, né Vai ter que dar aquela encostada Deixou a porra do carro em cima do Uma parada ali de cimento Agora a gente vai lá vender, mano É só vender e ir pra corrida, fi Só vender Deixa eu ficar aqui na frente Porque... Tá esperando Cadê, mano? Cadê vocês, cara? Não é pra ficar parado com esse monte de coisa aqui, não, mano É muito diamante, velho Ai, porra Bom, eu acho que eles já foram, mano Tem outra saída lá E chegaram pra outro lugar Ah, não Eles tão saindo lá agora Deixa eu ir devagarzinho aqui Que eles vão botar a cara ali Esse servidor aqui não tem NPC, rapaziada Vocês repararam isso, né? Então não tem como nem roubar carro O carro dele corre mais do que o meu, mano Mas... Eu não tô aqui pra disputar a corrida com o Fiorino, né? A gente vai comprar um carro de verdade depois Porque esse aqui tá osso, fi Messa senhora Eu tenho que ficar na frente dele, mano Ele tá muito lagado, velho Depois bate e já era Vou ficar esperto Porque os caras gostam de ficar esperando lá no diamante Mas eu acho que joalheria é o lugar 6, mano Eu acho que é lugar 6 Eu vi nas regras Acho que ontem Creio que joalheria é lugar 6 Isso aí não é NPC, não Porque não tem NPC Que carrinho verde ele é play, mano Creio que seja play, né? É, acho que é play sim Deixa ele tentar só Acho que eu passo por cima dele, fi Deixa quieto E não é VDM, não Se o cara vai te assaltar, fi E você tá dentro do carro assim Você pode apelar o cara Que o idiota vai parar Isso não é VDM, não VDM, pra quem não sabe VDM é vehicle deathmatch Tipo, você matar o cara atropelado Mas só que se o cara for te assaltar Estiver apontando a arma pra você Tipo, sei lá, né E você já tá muito rápido Você pode continuar Porque você não vai conseguir frear, né Bruscamente Eu entrei pro lado errado Tá dando uma volta aqui Bom que a gente vê, ó Ó, ó Você já ia desconfiar, mano Muita gente Não gosto disso E aí, meu filho Cadê você? E aí, babaziada Boa noite, boa tarde Fica esperado E aí, mano Tranquilão E aí, mano Fica aí na mão com isso Você sabe que eu sou com de guri É, mesmo E aí, tiozão Tranquilão, mano Você que é o gerente aqui Do diamante E você mesmo É de óculos Você mesmo Não, pô Aqui é do Que é do prefeito E esse senhor aqui, mano Não fala nada Tá vendo ele também, né Ele deve estar com medo de noite aí Eu tô apertando esse número O que que é? E aí, mano Não vai falar nada não, mano Ô, rapaz Você que é uma Epa Dois aqui O cara tenta assaltar Não, ele disse que tava brincando Ele disse que tava brincando Vamos lá pegar esse porão Tá louco, cara Bocha a arma aí Como é que fica? Bom, rapaziada Eu vou vender isso aqui tudo E provavelmente vai dar um dinheirinho bom ali pra nós, mano Então eu vou estar encerrando um vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado A gente agora tá em outro servidor Jogando aqui Se você quiser jogar no servidor, mano É só dar uma pesquisada lá no 5M, mano Brasil charmoso Você vai cair aqui, velho Mas sem fazer anti-RP, cara Se fizer, você vai tomar banho Você vai ser idiota Não vem chegando aqui No servidor Me chamando Senão que eu também não vou responder Tem que ser tudo no roleplay, demorou? Então Deixa aquele like Compartilha Se você quiser continuar aqui Deixa aquele like Pra me saber, demorou? Deixa nos comentários aí O que vocês acharam Então valeu Falou E dá um close no meu óculos aí, mano Aqui, olha só, tiozão Olha meu óculos em rosa, mano Então, falou, fui O que vocês acharam? I wonder what went wrong Alguns no crimes? Tchau E aí E aí